Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Dianne Ferguiça, do FM Insensível e hoje eu tô aqui caindo e finalmente esse efeito que aconteceu Aleluia! Aleluia! E hoje a gente tá aqui pra falar de Legacies, porque como poderia eu falar de Legacies ser a rainha de ter um guardar-se em todo esse universo que tu vim comigo? Maravilhosa! Muito obrigada por ter vindo aqui, ela teve que pegar dois aviões em uma mancha É quase isso no caso, né? Eu moro no reino tão tão distante Então assim, gente, já corre no canal da Elina e se inscreve quem ainda não conhece ela, a Luísa vai ficar aqui em baixo, porque ela merece Toda a gente vai ficar até aqui Olha, foi muito trem, muito suor aqui, tô morrendo mais Mas o que importa é que estamos aqui e a gente vai conversar sobre o episódio da semana de Legacies Se você quer fazer as ondas de começar, falar o que você achou desse episódio Eu acho que não foi o episódio mais triste, se a gente pode falar até agora, é por causa do final, entendeu? A gente viu o lado da roupa muito como o Klaus Adorei isso! Eu acho que eu mostrei E assim, eu não sei se você concorda comigo, mas eu adorei a escolha da atriz até Porque o rosto dela parece, de fato, que ela é filha da realiza É muito incrível Os traços parecem juntos É muito incrível Porque ainda eu vi, de novo, ela era uma pessoa completamente diferente Ela era dramática, ela chorou, né? Ela era muito dependente, assim, das outras pessoas E agora ela tá toda poderosa, tipo Ela não pergunta as coisas Ela foi arrumando Fala agora onde tá a fala Eu não quero saber Você vai gravar agora Adorei porque ela adorava o Klaus Então, quanto mais ela aparecer com o Klaus, ela acha o digno, ela acha o perfeito Ela tem que ser bem perturbada Não, não para de assistir É, eu só fiquei com dó da hora que o Alara que falou com ela, sabe? Que ele começa a falar Não, isso não é você Isso é o seu pai A carinha dela de choro, assim E cortou no coração E no final ela vendo a foto da família, meu Aquela foto Gente, aí tem que mostrar Essa cena eu não gostei Porque eu achei aquelas fotos que tava no quarto de recado Muitas fotos que você compra no buquê de jornal É tipo isso Não era foto de família, assim, sabe? Era foto que... Eu tenho aquela foto aqui, então eles são minha família Não entendo porque eles cortaram a Hayley da foto Não sei se você já viu a foto original Mas assim, se você vê a foto original real Eles cortaram a Hayley, eles photoshopam, assim, tirou Não sei porque eu não ouviu Eu vou deixar só os originais de verdade Não, é Hayley Mas é sacanagem Porque era a mãe da... Só a família marca, só Que o Klaus fez ela sozinha Tá, não precisam dar pra ele Ela é filha só do Klaus Tanto que assim, todas as atitudes dela Repetem mais ao Klaus do que a mãe Tipo, é porque ela só é filha do Klaus É! Tipo isso Assim, ela tem aquela maldade do Cláudio, mas ao mesmo tempo ela quer fazer a coisa certa, tipo a Heine, assim. Ela não quer se merece, mas é sacanagem. Ah, eu gosto dela. Pra mim, é minha personagem favorita. Na verdade, eu tô gostando de todos os personagens, é mentira. Não é minha favorita lá de todos. A Lisa é uma fofa, mas eu gosto bastante da irmã dela também, da Josie, né? É. Eu gosto muito dela, porque ela é muito eu, que não supera término e fica lá com aquela capa. E a ex dela também, maravilhosa. É aquele momento que a Heine, eu não gostei da ex dela, eu achei ela péssima, a Penélope, né? Ela é muito bonita. Ela chega no momento que ela chega lá e fala assim, da próxima vez que você for queimar o cabelo da sua ex, como que é que ela fala? Tipo, é alguma coisa, tipo, pra se certificar que ela não fica bem com o cabelo curto. E o pior é que ela ficou bonita mesmo, né? Ela ficou bonita, que ódio. Ela é maravilhosa, ela é linda, mas ela parece, não sei o que ela parece, um fantasma. Porque toda hora ela apareceu de nada. Eles estão conversando também com isso, né? Que ela parece uma fufaça, sei lá. Do nada, ela fala e fala alguma coisa assim, de onde surgiu o seu lado? E o jogo lá? A Liz bem louca lá, que é um som. Cara, eu não ia conseguir, eu não ia conseguir seguir essa regra do Alarque deles, tem que perder. Imagina, eu posso fazer a escola pra ganhar, eu vou perder. Eu ia fazer umas mágicas deles. Claro que não, eu sempre ia fazer isso. É, a Josie, ela fez uma mágica lá e ninguém percebeu, ia dar errado. Ela, no, no, que sacanagem. Mas uma coisa que eu tô gostando muito de ver é, tipo, a amizade delas com irmãs, é muito lindinho de ver. Você torce até pra, tipo, ter... Eu não quero que elas briguem, assim, porque a gente sabe que, né, a Julie Plank, ela sempre faz aquele brilho amoroso, aquela coisa. E as duas vai gostar do Rafael, e do jeito que o Rafael vai começar a gostar da Rope, ela vai ficar aquela coisa, sabe? Ai, a Rope não tem tudo, coitada da Rafaela. A menina não tem Rope, ela não tem mãe, a menina não tem tio, ela não tem ninguém, ela tem tudo. Ah não, a Rope não tem tudo, vai. Não, ela não tem, mas aí que tá, mas tipo assim, eu sinto que as meninas têm inveja, né, tipo, ela tem tudo. Cacete, ela não tem tudo. É porque, assim, com a morte dos pais da Rope, com o Cláudio, aquele, o Elaja, ela se apegou muito a... Aí o Elaja, o Elaja. Ela pegou muito a Lala, o Nick, né, e aí ele meio que abraçou ela como se fosse filha dele também, né, porque se você pensar, ela tá sozinha. Porque ela tá ligada com Deus, aquela coisa, então, é isso. Bom, eu, assim, eu tava super achando que o Lendon ia ser uma pessoa muito duas caras, todo mentiroso. Aí acabou que esse episódio tirou um pouco isso de que ele ia ser um vilãozinho, né. Eu acho que ele é meio sofo, na Rafaela. Ele tá mais perdido que eu, na Rafaela? É bem isso, e aí ele vem embora, eu vou dar uma adaga. Por que você roubou a adaga? Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, eu não sei lá. É, tem até um momento que ela fala, cadê a Fá, que ele não tá mais comigo, eu perdi. Aí quando ele tá mais rápido, eu tô aqui, olha isso aqui. O que você tá fazendo, meu amor, cara? Eu não sei, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. É, mas a Fá, tá preciosa essa, meu amor. E aí, enfim, aí depois, ah, gente, não sei, mas ele, não, eu falei igual de todos os personagens, mentira, porque eu não gosto desse Lendon. Eu achei ele feio, eu achei ele bom, ele não me conquistou em nada. É, tipo, Matt. Primeiro que a gente fez, Matt era bonito, pelo menos, para mim, assim, ele era bonito. Agora o Lendon, assim, eu não achei ele bonito, ele não é carismático e a gente não entende o que ele tá fazendo. É, esse negócio de não entender o que ele tá fazendo, mas é porque, ah, não sei se eu gostei ou se eu não gostei dele, sabe? Porque em The Originals, teve um momento ali, aí eles dançaram, eu achei até que fofo, sabe? Melhor do que o Roman, aquele ridículo. Mas, não sei, eu só entendi ele indo embora no final. Ai, a gente, olha o pessoal que eu tô com ranço, olha, eu percebi que eu não gosto de ninguém. Essa impressão, eu sempre acho que eu gostei de tudo, aí quando eu começo a falar, eu acho que eu não gostei de nada. Porque eu não gostei sempre. Aquele Rafael. Ah, não vai se ferrar, deve ser mal de Rafael, seu merda. Porque eu gostei dele não, também. Ah, eu acho que você acha muito. Então vai com o cacete dos seus amigos, eu faço roupa, eu falava, vai, merda, vai. Eu faço um pediço pra vocês ficarem juntos, tudo que ele sentiu, você vai sentir também, não é seu amigo? Ah, você já fica reenvolta? Eu fiquei reenvolta, é sério. Tipo, o pessoal querendo ajudar ele, viu que o cara roubou, o cara fez merda, eu derrubo o meu amigo. Seu amigo, seu amigo, não vou nem falar que seu amigo é, porque eu não faço a palavra. Dragões, o que você achou? Ai, me dá, eu vou te falar, não, eu vou te falar. Assim, a ideia até que era ok, só que os efeitos do dragão, no Game of Thrones, ensina como faz. Ah, é, é que assim, eu acho que a gente tem que se desligar um pouquinho de The Vampire Diaries e The Witch. Eu já percebi isso, sabe, você não pode assistir essa pequena coisa. Eu acho que a gente tem uma coisa, a proposta é diferente, são os vilões diferentes, a promo do próximo episódio é uma estátua, eu fiquei sem dúvida. Sim, eu ia falar disso agora, na última cena aparece aquilo lá, é uma gárbula, eu falei, Riverdale! Oi, mas vocês perceberam, no final aparece uma estatuazinha lá, e o nome daquilo é Gárbula, Riverdale. Mas você já ficou sabendo dos boatos aí, tem um pessoal que escolha que vai ter Riverdale e Legacy juntos. Será? Tem, mas será que vai ter? Nossa, eu já pensou. Ah, eu ia achar o lixo, mas se eu ia falar outra, não sabia isso. Eu queria gostar. Ah, eu não sei, você quer fazer esse tipo de operar com um jeito do Klaus aparecer, faz um transforme, então com o The Witch, mas que acabou. Aí sim vai ser legal, agora com o Riverdale, eu deixo com o Riverdale quieto, que ele já está se afundando sozinho. É uma proposta, uma coisa diferente, então eu acho que tem tudo para crescer e para melhorar a cada dia. Pode ser que melhore, né, que também tem aquela coisa, a gente não pode levar muito pé e fogo esse começo, porque todas as séries é assim, né, no início do início eles ainda estão vendo que o público vai gostar. Vai, vai. A pegada que vai seguir e tudo mais, então ela tem tudo para ser ótima, desde que ela fique se apegando muito a clichê, porque senão vai ser uma coisa. Eu sinceramente eu estou gostando assim até agora, eu estou tentando. Não, 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 não. Não, assim, eu estou gostando, só um negócio do dragão que eu fiquei meio assim, tipo. Não, foi muito, assim, eu achei que estava muito forçada. Não precisava, dava para eles fazerem qualquer outra coisa. Eu acho que podia ser só o bruxo cuspindo fogo. E sem ela se transformar naquele dragão amoroso, entendeu? Eu acho que não teria ficado melhor. E eu fiz o legal, pior ainda, porque a solução é pior, a gente fez o espelho aí do dragão. É bem, é que a cidade não tem uma grana para investir, cara. Não sabe nem se vai dar certo, né, vai ficar com o dinheiro todo, ó. Não, 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 não. Porque assim, querendo ou não, eles estão arriscando o tacão. Porque eles já fizeram o The Vampire Diaries, aí já fez o The Vampire Diaries, agora é o spin-off do spin-off do spin-off. Então, mas por isso que eu sempre falo, todo vídeo meu, eu falo que você tem que se desligar, inclusive eu, você tem que desligar das outras séries. Não adianta você ficar, ah, mas The Vampire Diaries tinha isso, ah, The Originals. Não, você tem que assistir o Legacy como se fosse uma série independente. Até porque tem muita gente que me acompanha, que não assiste The Vampire Diaries, nem The Originals e tá gostando demais. É, é, é até um público também, é um público diferente, um histórico muito diferente. Então se você não assistiu as outras séries, ou se você não terminou, você pode assistir o Legacy como uma boa, que você vai odiado. Não, 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 a gente vai gostar, assim, mas eu gostei, é sério. É que assim, por exemplo, o Rafael e o Lendon, em Bush, não gostei, não dos dois, ó, pode fazer um pacotinho de jogar fora. A Bruxa podia ter queimado ele, se fosse uma bonitinha. Não, ele é bonito, ainda é ele e pode queimar só um pouquinho e deixa o resto. Agora o Lendon queimou tudo de jogar. Eu acho que o Matt aparecendo em um segundo me irritou mais do que o Rafael. O Matt, ai, o Matt, tadinha. E no próximo episódio tem um diabo. Eu lembrei daquele meme do Porto dos Fundos, nossa, vai conhecer alguém do elenco. Ai, que louco, não é isso? Não, parece um bad, não. O personagem, mas ele só foi importante, assim, na minha opinião, em Delo Pardais, no primeiro episódio da primeira temporada. É, eu acho que você, na primeira, na segunda temporada, tava pra engolir ele. Eu tava colocando um pó. Ele já era avulso. Tá bom, mas por que que ele tá aqui? Sua conclusão de tudo, você, o que você achou desse episódio, de 0 a 10, será quanto? Eu gostei do episódio, mas eu ainda gostei mais do primeiro. Eu acho que o primeiro trouxe um sentimento melhor, assim. Eu gostei mais do primeiro. Deu uma nostalgia, sabe? Deu aquele clima, assim. Eu acho que o Dragon mudou bastante. Aí isso me atrapalhou no episódio. Mas eu achei bom, assim. Eu tô gostando dos personagens, da ligação, são personagens diferentes. Eles tão ali, jogando. Aquele jogo foi legal também, foi engraçado. A Lizzie, isso aqui. A Lizzie é super dramática. Tipo, a Caroline. Ela é maravilhosa e dá pra ver que eles tão tentando colocar essas coisinhas dos outros personagens nele. Então, ele tem que aparecer. Ai, eu precisava ser legal. Porque até agora ninguém falou o nome dela. A gente, a gente sabe que ela existe. Mas imagina pra quem não assistiu as outras séries. Tipo, tá. Quem é o nome dela? Coitado da Caroline. Tem um momento que ele tá lá. Sua mãe biológica, não sei o que. A gente sabe que a Caroline existe. A gente sabe que a Jo é uma biológica. Ai, não entendeu. Então, eu tô me colocando um pouquinho no lugar de quem tá assistindo os colegas. Quem não assistiu as outras séries, não entende. É, a única que... Só a Alpi mesmo, que ainda deu uma pincelada. Que ela tem pai, que ela tem mãe. É, ela explicou. Naquele momento ali no primeiro episódio, ela explicou que eu lembro, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Quem fala que ela é um unicórnio. Ela é tudo. E aí, dá pra você já entender quem é a Hope mesmo. Se você não estiver assistindo as outras séries. Mas eu acho que ele tá no caso. Oi, Marca também, que é o meu protagonista. O resto a gente não precisa saber de nada, né? Dini Plec. Caramba. Né, senhora Dini Plec? É, Dini Plec que assiste esse canal. Que ela esquecei. Só que não. Um dia eu ainda vou olhar o meu cabelo no Twitter e falar. Você estragou as minhas séries. Você é ridícula. Eu ainda dá na cara dela. Cadê naquelas não? Não, Julia, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Você criou o demo. Obrigada. Obrigada. Ah, teve uma coisa que eu não gostei desse... Não tô gostando, por enquanto, da série. Me corrigir se eu estiver errada. Talvez Tater e eu que não tô sabendo. Mas assim, até agora a série não mostrou a que veio em si. Tipo, o plot da temporada. A gente não sabe ainda. Então, mas é porque Legacy é isso que eu falei. Tem uma pegada diferente. Vai ser um vilão por episódio. Tipo a série de heróis. Tipo Arrow. Tipo Flash. Então, por isso que nessa... Na primeira foi uma apresentação. Aí no segundo foi essa bruxa, dragão, sei lá. Ah, eu não gosto. Então. E aí a terceira vai ser a estátua. Não sei se vai ter um vilão pra temporada inteira. Tem que ter. Por quê? Porque mesmo em série de heróis tem. Tem uns vilõezinhos de cada episódio. Mas tem em geral. E tem que ter. Assim, eles tinham que seguir. Então se for fazer esse rolê. Seguir o esquema de Supernatural. Assim. Que cada episódio tem, assim, o seu vilão. São coisas. Mas eles têm a história da temporada. Que é exatamente o que eles querem. Vai ter a história da temporada. Acredito que sim. Porque cadê? É porque essa saiu dois episódios. Então agora é mais uma apresentação. Pra gente se ambientar. Os personagens. No primeiro episódio. Então. Você pode perceber. No primeiro episódio. Foi muito explicando quem é quem. Quem é o lobisomem. Quem é bruxa. Quem não é. Então agora eu acho que o Legacy vai começar agora. A partir do terceiro episódio. Que vai vir o Jeremy. E vai vir não sei o quê. Então agora é a hora que a gente vai ver. Não sei por que tá lá. Não fala dele. Eu achei muito chuchuzinho. Não. Eu não tô falando que ele é feio. Eu tô falando que ele é sem enganar. Não. Eu não acho que eu tô falando do Jeremy. O quê? Ah gente. Comenta aqui. Se vocês gostam do Jeremy. Tomara que não. Tomara que sim. Que eu muito feliz. Eu quero ganhar essa briga aqui. Que o Jeremy não presta. Comenta assim. Odeio Jeremy. Que é melhor. Jeremy ou Matt. Aí. Vai dar. Jeremy. Zero votos pra dentro dos dois. Não faça o Jeremy. Não faz alguém. Ah querido. Eu vou sair desse canal. Não vou falar o nome do Jeremy. Gente. Comenta aqui. Quem que vocês gostam de Legacy. Se vocês estão assistindo. Se vocês estão gostando da série ou não. E não se esqueçam de correr no canal da Lili. Que ela sempre fala desse universo todo aí. O canal é maravilhoso. E também não se esqueçam de curtir a página do Legacy do Brasil. Que é a parceria aqui do canal. E eles são muito legais também. A gente vai ficar aqui embaixo de tudo. Comenta aqui o que você achou do que me gostei. Se inscreve. Lape. Beijo. Do nada. Comenta aqui meu canal. É assim, não. Tchau. 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 Tchau.